E aí galera, estamos aqui na Paulista, agora é o último dia E verbo, esses aqui são os estrangeiros, vocês já devem ter visto alguma vez na vida Não tem Se não viram, cliquem aí na casquinha, vai ter o vídeo, o canal e aqui vai ter o blog Hoje na Paulista de manhã, não tá calor do inferno E dá pra ouvir bem tua caixinha? Tem que falar bem alto Vamos ouvir a explicação da Fábia aqui sobre o parque É um parque como todos os outros, na frente do MASP, eu treino o MASP Mas vocês sempre devem ter cuidado se você estiver aqui durante a semana Porque as coisas que dão medo Deu um exemplo, pode falar que os homens batem A gente bate pipa Então né Venha com mais gente A gente vai comer o melhor churro de São Paulo Olha aqui estão os churros Os churros Churros tentação, vocês já vão ver A gente nem ganha pra fazer essa propaganda Eu ganho, mas eu posso estar ganhando Vocês podem estar pagando um milhão de churros para mim Gente, e aí, onde é vocês? O nosso é doce de leite com beijinho E o seu é Nutella? Nutella fica mais molinha, né? É Nutella com doce de leite e mais coisa Meu Deus, é uma foto magnífica Tá aí agora? É difícil, é Eu tenho que empurrar? Eu acho que é o jeito mais fácil O que é o teu? É de baunilha e doce de leite Olha, nunca pegamos creme de baunilha E aí, Angela? Aqui o último Creme de baunilha com doce de leite E aí, Ultra Eu tenho um monte de leite A de baunilha, que é que fala Então eu vouermos Vou Esperar É de baunilha E aí, sangre Então eu vou Obrigada Acosta Então a Então galera, chegamos na Liberdade, tudo é estilo, até um McDonald's lá no fundo, um mcdonaru, vou pôr uma foto aqui, nesse estilo. Aqui tem um peruano, aqui tem umas pessoas aleatórias vendo a coisa na feirinha. E você já comeu isso? Não, mas parece uma bergamota greca. Eu acho que é uma bergamota greca. Olha aqueles negócios que estouram na boca. Coisa de wasabi, toque não, esse negócio do demônio. Por que tem promoção? Não, não. Eu sou feita aqui. Sofa. É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita aí, se inscreve no canal, dá o like. Se inscreve aí, vem pra Sampa meu. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Olha aqui estão os churros, os churros, pra vocês os churros.